Quem veio pra adorar? Só meia dúzia aqui da frente vem adorar? Quem veio pra adorar Jesus aqui? Vamos declarar que Ele está aqui Que Ele é o Deus dos Deuses E que Ele já chegou nesse lugar Paz do Senhor, meus amores Quem tá feliz porque o sol chegou E Deus te fez fiel Ele é fiel, Ele é fiel Declare pra quem está do teu lado Ele é fiel Essa nação é do Senhor Eu preciso de vocês pra declarar Que Ele é o Deus dos Deuses Se o Deus dos céus Que a letra no papel Não pode descrever Não dá pra comparar Não dá pra imaginar O seu grão de poder Deixa eu ouvir você, deixa, deixa Eu quero ouvir o Paola agora Ele ganha a luta sem lutar Vence a luta e faz cansar O inimigo Eu quero ouvir todos agora Ele é o Deus de vida E de vitória Jeová Ele é o Deus de paz Deus de glória Jeová Só pra quem crer Vai mudar A tua história Hoje é aqui Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Faz pro pé me entregar Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele soprar Faz o inferno Ele sempre exalve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrama o som O seu braço é capaz De parar o trovão Esse é o Deus de Deus Quando Deus quer fazer Ninguém pode parar Quando manda a mensagem Faz a nuvem descer Faz a água subir E se Ele soprar Ele sempre exalve Sem ter reunião Pega o homem sem Deus E derrama o som O seu braço é capaz De parar o trovão Esse é o Deus de Deus Esse é o Deus de Deus Esse é o Deus de Deus Então adorarei Adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei Fui chamado pra adorar Então adorarei Sou adorador Foi assim Então adorarei E aí, e aí? Declare, declare Ninguém vai me calar Te adorarei E sai, meu Deus de Deus Te adorarei Ainda que tirarei Minha vida Quando chegar aí no céu Quando chegar Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Eu quero ouvir Eu quero ouvir essa galera Boa noite Só você Vai Te adorarei Te adorarei Quando chegar Te adorarei Meu Deus, meu Deus Te adorarei Vem, vamos Quando chegar Aí no céu Te adorarei Te adorarei Quando chegar Aí no céu Te adorarei Te adorarei Te adorarei Quando chegar Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra minha vida É uma promessa antiga Esperada Desejada Tão chorada Que está chegando Uma novidade Que outra igual Não há Isso, de claro E outra igual Não, igual não há E outra igual Não há E outra igual Não há E outra igual Não, 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 não há Eu quero ouvir você O meu Deus se movimenta É muito forte o toque Inclina Ele tá aqui escutando O meu Deus Ninguém consegue dele se esconder Se ele não quiser aparecer Agora eu quero ver se tem fé de liberdade Tira o pé no chão E ele está E ele está aqui Tem glória dele aqui Mal tem que cair Profetas da mentira irão se dobrar Irão reconhecer Terão que aconteça Que só o Deus Encontra até o céu E outro E outro E outro E outro E outro E outro igual não há E outro igual não há E outro igual não há Se isso é verdade, faça barulho pra ele Pode ser mais um pouquinho de palma, não pode? Quem lembra aqui do primeiro encontro que teve com Cristo? Que bom seria se nós vivêssemos como se fosse no primeiro encontro Voltássemos ao primeiro amor Deixa eu te dizer uma coisa Sabe por que você está de pé? É porque tem um Deus que te sustenta Então você vai bater no peito e vai dizer Eu sou especial Você é especial Porque Deus não desistiu de você Levanta as tuas mãos Você vai pedir a ele Jesus Diga bem alto Jesus Toca em mim Jesus Toca em mim de novo Lembro quando te encontrei O novo Senhor fez Os abraços Me fizeram prosseguir Várias vezes eu caí Mas o Senhor me levantou E eu que achava esta bem Mas me rendo eu Diga Me rendo eu Me rendo eu Me rendo a ti Diga pra ele nessa tarde Eu me rendo eu Mas canta com força agora Diga Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sem tua presença Toca em mim de novo Enche-me de novo Eu não me vejo Sendo a presença Sinta o toque dele agora Sinta o toque dele aí Eu lembro quando te encontrei E tudo novo o Senhor fez Os abraços que senti Me fizeram prosseguir Várias vezes Mas o Senhor E eu Declare Mas me rendo Eu 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 me rendo Isso é verdade A doia, a doia, a doia Não me vejo Toca em mim de novo Eu não, eu não Sinto a presença de Deus A quem me te dão Eu não me vejo Sinto a presença A quem me te dão Deixe-me me dando Eu não me vejo Sinto a presença A quem me te dão Você vai pedir pra Ele te encher Mas até Deus guardar não pede pouco não Pede pra Ele te encher Te encher Deixe-me Até transportar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Deixe-me Deixe-me Até transportar Derrama a Tua glória Derrama a Tua glória Deixe-me 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 Até transportar Derrama a Tua glória Levanta uma das Suas mãos E os céus declaram E pede Deixe-me Derrama a Tua glória Deixe-me 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 Jesus A poder no nome de Jesus Eu quero ouvir você declarando A poder no nome de Jesus Pra fazer o quê? Pra cadeias quebrar 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 Você vai declarar com o nosso agora Ouço cadeias quebrando Meu Deus, seu creio! Ouço cadeias quebrando Declare, declare Lá na Tua casa Tua família Ouço cadeias quebrando Tem um motivo pra você acreditar Que as cadeias acabaram de se romper Você declarou Você declarou Porque aquele que você crê é maior Ele não morreu Ele está vivo Ele está vivo Proclamado Proclamado a glória Caramba Jesus Caramba Cadeias quebrar Esse nome é Mais forte que todo é Esse nome é Nome de Deus Esse nome é Nome de Deus Nosso agradecimento ao pastor Isaías A todo esse povo que está adorando a Deus Se eu estou feliz, se eu não vi, se estou feliz Imagina o céu Imagina Deus Adimael, Tiago, Gideão Jônatas, que Deus abençoe a sua vida Mas pra gente encerrar aqui Eu queria ver bem bonito Declarar que Ele é santo Que Ele é santo Que Ele é santo Que Ele é santo Ele é santo Ele é santo Ele é digno É pra Ele, dá pra fazer mais forte? Tu és santo Santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor Dá pra ser melhor Digno de louvor Tu és santo Santo É o Senhor Deus poderoso Digno de louvor Digno de louvor Tu és santo Santo É o Senhor Digno de louvor Digno de louvor A minha família que tá aqui também Deus abençoe Minha sogra e meu sogra As minhas filhas e minhas sobrinhas Glória O povo de Burique também tá aí Gente, deixa eu dar um recado pra vocês Quem ainda não segue Adonias e Carlos Levanta a mão Todo mundo segue e tá dando uma salva de palmas Aleluia Quem ainda não nos segue Tá aqui o nosso arroba Vai ser um prazer Vai lá Corre lá Deixa eu te dizer uma coisa Daqui alguns dias Algum tempo Vai passar pessoas por esse campo Dizendo Cadê aquele povo que fazia barulho Vocês pegam rápido Vão perguntar Vão perguntar desse povo doido Desse povo que dá glória mesmo com chuva Desse povo que dá glória Sai da casa E vem adorar Eles vão procurar Vão perguntar Sabe onde estaremos? Lá no céu Lá no céu Aleluia Vai ter que dizer uma coisa Vai ter dois povos Aqueles que vão ouvir a notícia E aqueles que vão ser a notícia Cadê aqueles que vão ser a notícia? Cadê aqueles que vão ser a notícia? Aqueles que vão morar no céu E como vai ser Adoninha? Conta isso aqui pra nós, vai! Sim Bem breve Vai sair uma notícia Você se conhece De um povo Que lindo! É você! É você! Era um povo muito lindo Que aqui muito sofreu Aquele povo era o... Aí vão se perguntar assim ó Onde está aquele povo? Onde está aquele povo? Para o tempo? Onde está que não se vê Que nem um irmão? Alguém com voz de lamento Vai dizer nesse momento Aquele povo foi embora pra... Seão Seão Não E a Bíblia nos relata Que um sonho Era um sonho Não era não Não Era um sonho Era Realidade João viu a cidade É pra você É pra você É pra você Não 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 Era um sonho Era Realidade João viu a cidade santa Para os crentes sendo preparada Para os crentes sendo preparada Quem tem ouvidos ouça O que o Espírito diz a igreja Jesus Cristo está voltando Em breve Te prepare pra que tu beijas Eu quero ouvir vocês Cante, cante, cante Não era um sonho Não Era um sonho Que lindo É pra você João viu Não 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 Era Que lindo Era o que João viu Para nós Quem tem, quem tem, quem tem Quem tem, eu tenho Agora você vai olhar pra gente A do salário vai dizer Vai valer a pena Vai valer a pena Valeu a pena, não valeu? Valeu, valeu, Jó Valeu, Marão Sabe por quê? Não haverá Mais noite ali Não haverá Dei um favor Dei os olhos de Jesus Tocarei Seu bom bem-fim Não haverá Mais noite ali Não haverá Dei um favor Verei os olhos de Jesus Tocarei Seu corpo e fim Cadê a nação? As nações Andarão E as portas E as portas E as portas A cidade É de ouro Puro De Jesus De Jesus E ao seu burro Além Do Rio Azul Azul Teu As nações To E Tri Vol Em A E we Nunca mais Nunca mais, nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Nunca mais Morte e choro Tristeza e dor Nunca mais Além Do rio Azul Obrigado Tristeza e dor Tristeza e dor Tristeza e dor